O canal travou mais uma vez, eu já tô cansado de travar por a hora dos meus vídeos, eu nem terminei a parte 1, mas gente, eu tô aqui no meu quarto, e gente, eu contei uma coisa muito triste, eu perdi todos os meus itens, cara, eu morri, ai gente, você vai mal em matemática? Ai gente, como que vocês viram, apareceu uma propaganda, e gente, nessa hora que eu morri, quando eu fui voltar pra pegar meus itens, já era, eu tô indo embora, eu tô indo embora, eu vou até mostrar pra vocês o lugar onde que eu morri, tá galera? Eu não sei se vocês viram no último vídeo, mas eu acho que eu morri, não sei, eu acho que, é, vê aí nos comentários, fala aí nos comentários aí. Mais sorte que eu fiz tudo de novo, eu achei um lugar aqui, eu fiz tudo, eu fiz tudo de novo, tá galera? TALSA, vou trecho de diamante, eu, eu, eu encanta essas maçãs, não sei como é que eu encanta, mas tudo bem. E, é isso galera, tinha um montão de bicho pra lá, então eu não vou pra lá, tá galera? E hoje é o dia de que? Deixa eu ver o que é que é o Eduardo. Ai, Dudu, que dia que é hoje? Dia de prender o ligeirinho e o venenoso. Vem aqui. Gente, pra quem não sabe, os dois vivem saindo do lugar. Volta aqui, ligeirinho. E você? Tá, gente, bora. Vem comigo. Ai, eu esqueci quando ele tá comendo, não posso. Vem aqui, ligeirinho. Vem aqui, todo mundo. Não, acho que eu deixo ele. Será que deve ser aqui? Não, volta, ligeirinho. Ai, gente, ligeirinho é muito... Peralda, bora. Deixa eu pegar aqui no inventário. Pronto. Ligeirinho. Vem aqui. Você já tá passando os limites, ligeirinho. Não, gente. Coloca um aqui. Pega o outro e coloca aqui. Pronto. Aê. Deixa eu pegar o ultrassel aí. Pronto, gente. Eles já estão presos, tá, galera? Eu vou montar o negócio aqui pra eles. Por quê, gente? Eles estão escapando tudo da hora. Gente, por enquanto vai ficar... Oh, gente. Apareceu propaganda. Pera aí que eu já volto. Vocês viram, né, gente? Apareceu propaganda. Gente, ligeirinho. Volta aqui. Chega. Já cansei de vocês. Tá, gente? Cansei. Cansei. Cara, vem para cá. Os dois. Veneno. Depois eu tenho que construir o negócio lá. Que dá nome pros bichos. Como é que faz mesmo aqueles negócios lá? Merda. Eu preciso ir ali. Já tô indo. Já tô indo ligeirinho. Menoso. Não, aqui é pra descer. O que é que eu posso falar? Era o quê? Que era o meu quarto? Minha avó. Não, mas eu vou usar o quarto do meu quarto. O que é o nosso? Um. Dois. Não tem como. Ai, que é o outro. Oi, gente. Avô. O legal é que eu fui no negócio de descer. De subir. Pra descer. É muito legal. Agora os dois vão ficar livres. Não tem como é que eu fui na minha casa? Oi. Dá a minha cela. Tá, tudo bem. Fica aí que eu vou pegar um pouco de maçã pra vocês. Dois. Ah, eu posso dar essa maçã pra ele? Não posso? Eu posso? Eu não sou herói. Eu sou motorista. Vai, motorista. Não dá de dar essa maçã, não dá? Não dá? Tô. Ah, então tá bom. Gente, desmumindo. Tá de sacanagem, né? É, Beto. Vocês estão de sacanagem, né? Gente, eu preciso de alguém. Ah, ligeirinho. Ai, gente, ligeirinho. Desculpa, ligeirinho. Ai, gente, o que é isso? Isso é um hug? Cara, eu só sei que o seu desenho tá ficando horrível. Esse daqui já tá bom. Né, galera? Gente, eu tenho que cavagar nele. Isso não é vestido. Ninguém passa. Gente, o que eles estão fazendo aqui? Ah, não, gente. Não, eles não estão fazendo isso, né? Quem que é uma fêmea? Acho que não são fêmeas. Eu acho que os dois são mágicos. É, eu acho que os dois são mágicos. Tá. Gente, eu vou saber se vai ficar o selinho. Meio que eu não acelero. Para os dois. Tá, gente? Ai, gente, agora eu vou tomar um banho aqui, né? Ai, gente, eu vou dormir. Eu vou... Eu fui pra frente da câmera. Pera aí. Tá, chega de banho. Eu tomei banho demais. Eu vou escrever um pouquinho do meu diário. Meu nome é México. Você machucou? Vou escrever um pouquinho do meu diário. Pera aí. Então, eu vou ir aí. Tá, queria ir no diário. Hoje eu descobri. O que que foi algodão? Algodão me chamou. Não sei pra quê. Eu acho que ele quer brincar. Mas agora eu tenho que ir. Deixa eu guardar. O que que foi ele, Jorim? Ah, só que... Não, o nome dele é algodão. O que que é você? O que que é você? O que que é você? Eu vou ver se... Minha amiga, que eu vou fazer carinho nele, tá, gente? E... Ai, tá, vou ter que apertar. Tá, mãe. Aqui, amiga. Tá, gente. E esse foi o vídeo. Espero que vocês... Opa. Espero que vocês tenham gostado. Quem deixou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E eu vou tentar dormir, né? Eu tô com muito sal. Mim, 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 mim. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.